Olha a situação agora, o povo tá sofrendo, é vergonhoso, tem gente sendo humilhada. Essa é a maior expressão, é humilhação que tá acontecendo. O Rafael Ferraz, será que esse motorista, ele tem condições de dirigir esse veículo aí? Fecha! Fecha! Olha, Passai, o que o pessoal grita? Fecha, fecha e espreme. Eu não tenho nem palavras pra descrever essa cena. Olha só, espreme, tem uma mulher ali dentro, do lado esquerdo, outro homem. E você disse, o retrovisor, ele não consegue ter, ele tem que pedir pro pessoal ir pra trás, pra ele ver aqui, esse retrovisor do lado direito. Olha, é impressionante. O Passai, você lembra da Tuani, que a gente entrevistou há pouco? Ela tentou embarcar nesse ônibus. Você imagina uma mulher que tava aí com um bebezinho de 7 anos de idade, o outro na barriga. Ela tá um pouco ali, mais pra frente, uns 2 metros. Ela vai tentar entrar nesse outro coletivo que tá vindo bem lá no fundo, pra poder chegar no Santa Cecília. Explica pra mim uma situação. A senhora tá indo pra onde agora? É, carrão. E como é que tá a situação com esses ônibus lotados? Tá ruim hoje. Tá pior do que ontem. É de ficar nervosa? É, muito. Olha, Passai, é uma situação que a gente não explica. Só pra também dar um panorama, hoje o rodízio municipal aqui na capital paulista, ele está suspenso. Então, pra você que tá na zona leste de São Paulo, a Radial Leste, bem aqui do lado do terminal, ela tá com duas faixas aí interditadas para a passagem apenas de ônibus, viu? Só uma para os veículos pequenos. Explica pra mim uma questão. A senhora tá vendo tudo lotado. Tem coragem de entrar no ônibus pra chegar no trabalho? É, eu vou ter que tentar entrar. Se eu conseguir entrar e trabalhar, vai dar tudo certo. Acordou mais cedo hoje? Mais cedo. Tem que acordar mais cedo pra ir à luta, né? Um abraço. Vou deixar a senhora aí, que tá aí já apressada pra chegar no trabalho e enfrentar também esse monte de gente pra entrar num coletivo. Vamos ver a cena se repetindo, Passaia. Vou deixar a... olha, não vai entrar, não vai entrar, Passaia. Olha lá. O ônibus já chegou lotado aqui no terminal, não tem nem como entrar alguém e as pessoas ainda tentam entrar pra ter uma chance de trabalhar nessa cesta.